O que que eu faço? Eu chamo o meu primo e eu falei, ó, vê aí pra mim o que que é melhor. Tudo é real. Manda aí, clima, Marcel, vida aégua. Clima, Marcel, vida aégua. Quero ver que sai nem tudo essa porcaria aqui. Meu Deus. Quero ver que sai nem tudo essa porcaria aqui, né, 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 né. E aí, cara, cara, deixa eu Gabrie aégua. Mare toda a vida. Mare toda a vida. Nah, marica, maheche, son estúpidos. Pena, na, na, na. Espera, pulo, moita. Tchau, tchau, tchau! Temos que fazer isso aí. Isso aí é isso aí! Isso aí. Boa, boa. Aí é que é. Aí é minha gata não vou falar que eu não sou café. Deixa aliviado. Tem um. Salva o seu, salva o seu. Salva o seu. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. mas será que foi o suficiente? foi o suficiente rapaziada a Neia pegou mestre 9 pontos igual você peguei 14 quase 9 3 vezes mais pontos do que eu precisava não acredito esse momento é meu esse momento é dela ela conseguiu eu aguanta, aguanta, aguanta aguanta tiki, não desespera guacho, dale dale loco, vamos vamos, vamos vamos guacho, vamos vamos romeonta que onda vamos 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 Eu já estou indo no meu posto Mas é que não vale, é que você faz de direcção? Você está fazendo a sua oficina assim de ver aí Olha que peda esse cara, boludo! Qual? Matem, matem! Não o vejo, não o vejo O matem, o matem Estava caindo, não? Toma! O que é isso? Já está em tempo Ai! Não dá, não dá família Não dá, papai está insano Clipa aí Família Clipa aí Vamos clipar Clipa aí Papai está insano Música 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 Gostou dessa jogada? Gostou dessa jogada? Música 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 É só trilhões de capa, patroa, relaxa. A gente só trabalha com trilhões. Ó vai, 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 ó vai. Eita, no Vrapenão! Valeu, família, que vai se mal rápido. Fica um botão a ficar em mim. Pô, meu time começou um alto internado aí agora. Eu tô, eu tô quase indo lá, velho. Ai, na moral, eu tô quase indo lá, velho, pegar aquele loot lá. Meu Deus, onde é que vocês botaram esse vídeo? Cuidado, pai, vai caindo, cadê isso aí, homem? Foi, foi aí que... Parabéns, no Bro. Cara, velho. Tá com todos esses ventecotes aí em cima da casa, eu, hein. Ai, é. Não ri, velho, moral, mano. Que graça é isso, velho. Minha patina, velho. Pega esse lugar que tá mamãe, e o... Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Nossa. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho, tem que pagar pra mim. Segunda a sexta, mano. Salve, Zé Moitinha. Obrigado por ter colado aqui, mano. Deus abençoe sua caminhada. Todo dia tem live, mano. Tem sorteio também. Daqui a pouco vou fazer um sorteio pra VINHA. Muito obrigado por ter colado aqui na live. Eu tenho sorteio pra cá. Ah, fale. Ah, fale. Agora, agora, agora. Agora, agora. Prego a três, hein. Muito obrigado. Cara, é André. Que safe troca. Cara, come on. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.